Olá, bom dia a todos! Eu sou Cláudio Starek, sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Comunidade Judaica do Rio de Janeiro começa agora, aqui na Band, com as seguintes manchetes. Falar o Shemai Saelo, que foi a cena, eu dando aula de barmita, falar o Shemai Saelo para milhões de brasileiros no horário nobre, novela das oito, realmente também foi muito emocionante para mim. A palavra Lua é formada pelas primeiras letras da frase do Cântico dos Cânticos, a Nile Dodi Bedodili. Não perca ainda nessa edição. Quando você se vê diante de uma questão tão complexa como o Oriente Médio, faltam subsídios para entender, além do material de propaganda que é produzido de parte a parte. Bom dia! Estamos no mês de Alul, o último mês do calendário judaico. Dizem os nossos sábios que nessa época do ano, o Criador desce do seu trono e se aproxima mais de suas criaturas, para escutar as suas reflexões e os seus pedidos. Um dos pedidos da Federação Israelita do Rio de Janeiro é o respeito aos direitos humanos. Nesse sentido, empreendemos ações no campo jurídico e no campo interreligioso. A nossa iniciativa será convidar vocês para participar da quarta caminhada em defesa da liberdade religiosa. Caminhando, a gente se entende. Compareçam! Você, da comunidade judaica, você, da sociedade em geral. Será no dia 18 de setembro, às 11 horas, no Posto 6. Compareçam! Nós estaremos lá, juntos, em defesa da liberdade religiosa. Muito obrigada! Shalom! Um encontro para discutir a imagem do judeu na mídia e na sociedade. Um workshop para debater as formas de atuação da comunidade judaica na internet, nas redes sociais e na mídia tradicional. Um evento que tratou dos motivos e das consequências de temas geopolíticos, como a votação da ONU em setembro, por um Estado palestino. Uma maneira de esclarecer a comunidade judaica. O que o senhor achou desse painel hoje? Maravilhoso! Acho que deveria ter mais. Para poder trocar ideia, gente, é importante isso. Para a gente sentir o que as pessoas estão pensando. Porque muitas vezes você está numa posição, você acha que todo mundo pensa como você. Eu sou jornalista, eu estou acostumado. E às vezes você perde a ideia de como o leitor vê aquilo que para você é normal. As pessoas se formam em jornalismo. O jornalismo é uma área incompleta, por definição. Você estuda de tudo um pouco, mas é só um pouco. Você não se aprofunda em grandes questões. E quando você se vê diante de uma questão tão complexa como o Oriente Médio, faltam subsídios para entender, além do material de propaganda que é produzido de parte a parte. Esse é o grande desafio de cobrir o Oriente Médio corretamente. Quem veio participar deste encontro teve a oportunidade de fazer perguntas e debater com os entrevistados. Além de aprender mais sobre como é a atuação na mídia tradicional frente à questão judaica e à construção e à percepção da criação de um núcleo judaico em uma novela da Rede Globo. Como foi interpretar o Maíri Shemami na novela? Eu adorei. Eu acho que tinha muita coisa que eu falei aqui no debate sobre a minha avó, muita coisa dela. Mas, aos poucos, também com os estudos que eu fazia da comunidade juguetaica e principalmente do racidismo, eu fui incorporando e a minha preocupação era, ao mesmo tempo, fazer daquela pessoa que queria tradição, que queria conservar tudo, uma pessoa que mostrasse que existe na comunidade judaica o mote principal, que é ajudar. A história de amor do núcleo foi um sucesso e eu gostei muito da experiência. E, mais ainda, eu consegui não brigar com os ortodoxos. Eu não fiz uma referência que tenha desagradado a eles. Essa vivência judaica é uma vivência importante na minha vida, tanto na minha formação quanto atualmente. E é sempre bom poder compartilhar isso com pessoas. E, quem sabe, algumas coisas da minha história são comuns a muitas pessoas, tanto em comunidades grandes quanto pequenas. E, talvez, a minha história ajude a fazer pensar, encaminhar alguém para uma vida judaica bacana. Realmente, é fundamental para a gente ter esse tipo de discussão. Esse último painel, eu achei que foram chamadas pessoas de temas um pouco diversos, né? Mas, eu acho que valeu a pena para discutir um pouco o estereótipo do judeu na mídia. Gostei muito de ouvir o Valdir Carrasco, Ana Lúcia Torre. Valeu muito a pena. Para estes painéis, vieram pessoas de diversos estados do Brasil, com a preocupação de se reciclar e aprender mais. Eu acho esse painel muito importante, principalmente para que a gente possa mostrar como é que em cada região, pelo menos no que diz respeito a minha, que é no Ceará, a questão judaica é tratada. Como o judeu é visto, como o judeu é sentido. E qual seria a responsabilidade das federações, no caso normal, atacar esses problemas? A comunidade judaica precisa entender que forma ela pode apoiar e combater todas as formas de antissemitismo e de antisionismo também. Na verdade, eu acredito particularmente que hoje, muitos desses ataques antisionistas, são na verdade uma forma de disfarçada, de esconder o antissemitismo que está latente. Eu acho super interessante, é bom você poder ver outras formas de pensar e juntar pessoas que têm realidades diferentes. Eu sou de Curitiba, tem gente do Amapá, tem gente que tem problemas semelhantes em alguns momentos e outros não. Eu acho que hoje também tem um aspecto muito importante, que a Conib trouxe, através da minha colaboração, a transmissão via Twitter, tem muita gente participando de Manaus até Porto Alegre, passando pelo interior do Brasil. E também aqui da comunidade, muita gente foi lá e se cadastrou. Então, vamos, né, Shalom Brasil, para o Twitter, que também é um espaço nosso. O evento foi promovido pela Conib, em parceria com a Fizesp, o Clube Hebraica e a revista Shalom. E este é o primeiro de muitos que estas entidades querem realizar. Nós procuramos trazer nesse primeiro workshop, nesse primeiro encontro, pessoas que gostariam de participar, gostariam de escrever, mas que nós precisamos realmente conversar. E com certeza, eu não tenho a menor dúvida, que nós vamos continuar com esse trabalho que eu acho que é importantíssimo. Não percam, no próximo domingo, aqui, no Comunidade na TV, uma matéria especial sobre a votação na ONU pelo reconhecimento do Estado Palestino. O reconhecimento do Estado Palestino pela ONU, em tese, não tem que trazer impacto nenhum sobre Israel. Uma coisa prevista na hora que se estabeleceu o Estado Palestino, porém, resultante de um acordo de paz entre Israel e os palestinos, porque são dois lados em conflito até hoje. O que é problemático é o reconhecimento unilateral, sem que haja um acordo entre dois lados conflitantes. Evolução é morar num condomínio cercado de serviços. É não se preocupar e poder viver o melhor da vida. É estar fora de casa e ter alguém cuidando dela para você. Cidade Jardim apresenta o Condomínio Mayan. Um sofisticado 2 e 3 quartos, de 69 a 86 metros quadrados, com serviços e mais de 1.400 metros quadrados de águas. Visite os decorados na barra Abelardo Bueno, 1000. A Hebraica Rio homenageou, no dia 27 de agosto, 10 personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação, com o prêmio Homens de Ação, Homens de Valor. Realizado no Salão Nobre Ben Gurion, o evento contou com a presença de diversos membros da comunidade judaica. O prêmio foi concedido a 10 personalidades que, de alguma forma, têm ligação com a comunidade judaica carioca. Foram agraciados o deputado federal Alfredo Sirquiz, o pianista Arnaldo Coen, o esportista Daniel Friedman, o rabino Elieze Stauber, o maestro Isaac Karabischewski, o padre e ex-reitor da PUC-Rio, Jesus Hortal, o escritor Luiz Fernando Veríssimo, o advogado Marcos Ralfim, o carnavalesco Paulo Barros e o advogado Sérgio Sender. Todos os homenageados receberam um troféu. Ao final da solenidade, foi oferecido um quidus para festejar e comemorar o evento com todos os presentes e os homenageados. Não é de hoje que novelas e filmes trazem ao espectador cenas de costumes judaicos e personagens judeus que são interpretados por famosos atores ao redor do mundo. No Brasil, difícil esquecer de Belíssima, a novela das oito que trazia como uma das histórias principais a família judia interpretada por grandes nomes da TV Globo. Vitor Morissini interpretou Isaac, filho de Fred, papel de Guilherme Weber, e Safira, trazendo Cláudia Raia, sua mãe, na trama. A novela marcou com suas cenas judaicas e pôde acompanhar a história de Isaac, um menino de 12 anos que estava estudando para Bar Mitzvah. Por trás de cada cena e cada objeto ali presente, existe um acompanhamento rigoroso para que tudo saia o mais próximo do real. Cada detalhe é pensado e estudado para que o ambiente e o personagem tragam a realidade para a ficção. E é aí que entra Mair Migre, consultor para assuntos judaicos da Rede Globo e que também trabalha como ator. Ele já trabalhou em novelas como Um Só Coração, interpretando um razan, Caras e Bocas, onde vivia um rabino, Araguaia, como um turista israelense, entre muitas outras. O trabalho não é nada simples. Estou lembrando um caso assim, na primeira que eu fiz, que foi uma série No Só Coração, quando eu fui ver, estava me preparando, decorando meu texto, daqui a pouco me vem todo mundo do camarim para fazer a cena, todo mundo de preto, porque era uma cena triste, de um sepultamento, e aí eu falei, peraí, eu como consultor não posso deixar. No judaísmo não tem todo mundo de blusa preta, calça preta, então eu tive que cancelar aquela gravação, né, para mandar trazer roupas normais, de diferença até claras, brancas e tudo, para as pessoas, a gente gravar aquela cena de acordo com o costume judaico, que não tem nada a ver em colocar roupa preta num sepultamento. Em média, cada novela atinge mais de 40 milhões de pessoas por dia, e por isso, cada cena mostrada é de grande importância para a cultura e informação das pessoas. Quando um tema judaico vem ao público através da televisão, de uma novela, de uma minissérie, isso é a importância do cuidado, né, que o consultor judaico tem que ter de vir, as informações e os costumes e a pronúncia, tudo que envolve muita responsabilidade, vir tudo de uma forma bem autêntica, para que todas as outras crenças, os brasileiros, tenham exata noção do que é o povo judeu, nossos costumes, e o exemplo que a gente tem que dar também para todas as nações, para todos os povos. Mesmo na ficção, cenas são marcantes para o telespectador, mas principalmente para o ator. O mais marcante, sem dúvida, foi o professor de bar mitzvah da novela Belíssima, da Rede Globo. Falar o Shema Israel, que foi a cena, eu dando aula de bar mitzvah, falar o Shema Israel para milhões de brasileiros no horário nobre, novela das oito, realmente também foi muito emocionante para mim. Então, o mais marcante foi a novela Belíssima. E vamos repetir esse passo importantíssimo no dia do bar mitzvah de vocês. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheno. Outro detalhe importante é a atuação de personagens que devem falar hebraico com uma dicção quase perfeita. A Record, que hoje está gravando a história de Davi, conta com Silvina Spiegel, professora de hebraico e também consultora para assuntos judaicos. Quando tem gravação, a gente vai ter gravação em hebraico, eu fico ou do lado do diretor ou do lado do ator que tem que falar, depende do momento. E aí eles vão filmar a parte em que o ator fala em hebraico e o diretor vai perguntar, hebraico ok? Se ficou ok, pode continuar, senão tem que repetir, porque eles querem que o hebraico seja hebraico, que seja bem reconhecivelmente hebraico. Para Silvina, que adora Israel, estar na cidade cenográfica é uma experiência que a faz se sentir próxima da realidade. Na cidade cenográfica, eu entrei e, de repente, eu me achei lá em Israel, porque a arte conseguiu fazer as tendas, as cores, o cor da terra, tudo dava para se sentir lá mesmo. Cerca de duas mil pessoas estiveram presentes no Domingão do Liesin, tradicional evento da escola Aliesin Sholem Aleichem, que é realizado há 11 anos consecutivos e já faz parte do calendário da comunidade judaica. O evento, que foi realizado em Botafogo, na sede da escola, tem como objetivo reunir pais, professores...